Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado aos temas mundiais, a política externa do governo Lula e a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Essa edição está sendo gravada no dia 31 de outubro, mas você vai assisti-la a partir das 15 horas do dia 1º de novembro. Nesse programa a gente vai falar de Cuba, nós vamos falar um pouco da Palestina e vamos falar da China. Não falaremos de temas também muito importantes, como por exemplo a eleição na Argentina, mas esses e outros temas serão abordados em próximas edições. Vamos então começar por Cuba. Nesse exato momento, quando eu estou aqui gravando esse programa, lá em Cuba está acontecendo um curso chamado Consenso de Nuestra América. O Consenso de Nuestra América é o título de um documento que foi aprovado pelo Foro de São Paulo. Há companheiras do nosso partido, da Fundação Perseu Abramo, da Escola de Quadros, participando desse curso. E quando elas voltarem, a gente vai fazer uma edição especial aqui do nosso programa para falar sobre Cuba, trazendo também outras pessoas que estiveram recentemente na ilha para nos falar a respeito. E por que tratar de Cuba hoje? Porque daqui a poucos dias a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas vai votar aquela moção que o governo cubano apresenta todo ano, repudiando, condenando o bloqueio que os Estados Unidos fazem contra a República de Cuba. A esse respeito, foi publicado há algumas semanas no Observatório Político dos Estados Unidos, que vem a ser um site que acompanha, como o próprio nome diz, a política dos Estados Unidos. Vocês podem achar em www.opeu.org.br. Vocês podem achar muito material de interesse, mas particularmente foi publicado um texto intitulado 30 Anos de Crise, o embargo dos Estados Unidos a Cuba na Assembleia Geral da ONU. É de Lucas Barbosa, um colaborador do OPEU, em que ele faz um balanço, não só do que está acontecendo agora, mas do que aconteceu desde o início. Ele vai lá em 1960, quando o então presidente Eisenhower declarou o embargo econômico a Cuba para retaliar o fato do governo do Fidel Castro ter nacionalizado empresas petrolíferas americanas, estadunidenses, que existiam em Cuba. E a nacionalização ocorreu porque elas se recusavam a refinar o petróleo que Cuba estava recebendo na União Soviética. Ou seja, queriam estar em Cuba e queriam contribuir ativo e passivamente para sufocar o acesso de Cuba ao combustível, usando como pretexto o fato de que o combustível seria elaborado a partir de petróleo soviético. Bom, essa ação que o Eisenhower fez ainda em outubro de 1960 tomou como base uma legislação que chamava simplesmente Lei de Comércio com o Inimigo, de 1917. É essa a lógica com que os Estados Unidos tratam Cuba desde os anos 60. E depois, em 1961, cortaram-se relações diplomáticas e desde então, aí já a administração Kennedy e nas seguintes, veio sendo reforçado esse bloqueio. Algumas legislações mais pesadas são conhecidas como as leis Torricelli, a lei Helms-Burton e, mais recentemente, as ações adotadas nos governos do simpático, simpaticérrimo Donald Trump. De conjunto, o que essa legislação acaba provocando? Proíbe a exportação de produtos estadunidenses à Cuba, proíbe a importação de produtos cubanos, proíbe, impede, penaliza barcos de terceiros países que façam comércio com Cuba. Então, um barco que leve produtos à Cuba não pode, durante um determinado período de tempo, aportar num porto estadunidense. Ou seja, custa caríssimo transportar produtos para Cuba. Dá ao presidente cubano o poder de sancionar estados que mantenham relações com Cuba, proíbe que empresas subsidiárias de outras empresas, de outros países, atuem em Cuba. Enfim, é todo tipo de pressão que se ampliou muito na época do Donald Trump. O Donald Trump, a verdade seja dita, havia, digamos assim, como nos falaram algumas pessoas em Cuba, Cuba já havia se acostumado com a situação do bloqueio. O Donald Trump chegou e piorou sensivelmente a coisa. E detalhe, essa piora que o Donald Trump estabeleceu foi depois de um certo relaxamento estabelecido pelo governo Obama. Então, é o pior dos mundos, né? Você tinha uma situação a qual você já tinha, embora sofrendo, se acostumado. Aí houve uma certa melhoria, uma expectativa de uma reversão completa do bloqueio. Aí entra o Trump e piora tudo brutalmente. Aí você imagina que o Biden entrando vai se voltar, pelo menos, ao status quo ante e não se voltou, né? O Biden, que muita gente achou que ia ser uma coisa fantástica, maravilhosa, não sei o quê, manteve, no que diz respeito a Cuba, no fundamental, aquilo que o Trump havia estabelecido, né? Quanto custa esse bloqueio, né? Os cálculos cubanos, não desse ano, mas do ano passado, é que o prejuízo somava 154 bilhões de dólares. O que significa isso? Uma Cuba e mais um pouco. O cálculo do Banco Mundial é que a economia cubana gira ao redor de 107 bilhões de dólares. E, repito, o bloqueio custa 154, né? Muito bem. Então, desde os anos 90, nos últimos 30 anos, Cuba vem pedindo regularmente à Assembleia Geral da ONU que aprove uma resolução que pede o fim do embargo. Isso começou a ser feito em 1992, tá certo? Naquela época, disseram sim, 59. Três disseram não, 71 se abstiveram e 46 não compareceram na votação. Então, em 1992, foi 59 a 46, né? 59 sim, três não, 71 abstenções e 46 ausentes. Quem são os três que votaram a favor, a favor do bloqueio? Estados Unidos, Israel e Romênia. Diz a lenda que a Romênia votou por engano. Bom, vamos pular para 2002. Em 2002, o sim cresceu de 59 para 173. As abstenções caíram de 71 para 4. As ausências caíram de 46 para 11. E o não ficou em três. Estados Unidos, Israel e as ilhas Marshall. Muito bem. Vamos pular para 2012. Lembrando, em 92 foram 59 sim ao fim do bloqueio. Em 2012, pulou para 188. Ausências? Nenhuma. Eram 46 ausências em 92. Em 2012, nenhuma. Abstenções, abstenções eram 71 em 1992 e se abstiveram dois países em 2012. E quem votou não? Três países. Ou seja, quem votou a favor do bloqueio? Três países. Que foram Estados Unidos, Israel e Palau. Palau, Ilhas Marshall, Palau, Estados Unidos e Israel. E vamos pular um pouco mais. Vamos para 2022, ano passado. O sim atingiu 185. Ou seja, de 59 em 1992, passou para 185 países que dizem, sim, eu voto a favor da resolução proposta por Cuba para acabar com o bloqueio, contra o bloqueio, condenando o bloqueio. 185. Se ausentaram quatro países. Eram 46 ausentes. Em 1992, em 2022, quatro ausentes. Abstenções, eram 71 abstenções em 1992, passaram a duas abstenções em 2022. E votaram contra dois países. Adivinha quais? Estados Unidos e Israel. Muito bem. Como eu já falei, esses dados todos estão naquele texto do Lucas Barbosa no site da OPEU. Muito bem. O fato é que, no dia 3 de novembro, provavelmente, ou seja, semana que vem, Cuba vai apresentar mais uma vez o seu projeto, a sua resolução, pedindo o fim do bloqueio. E é muito importante que a votação seja massiva. Voto sim a favor da resolução proposta por Cuba, que não haja abstenções. Agora, como se sabe, não tem como impedir que Estados Unidos e Israel repitam os seus votos. Muito bem. Muito bem. Então, há muita atenção para a votação que vai ocorrer na ONU nesses dias. E, por falar em ONU, no dia 30 de outubro, ontem, para quem está lembrando que eu estou gravando esse programa no dia 31, ou anteontem, para você que estiver assistindo esse programa no dia 1º de novembro, aconteceu mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. E, novamente, não se aprovou nenhuma resolução sobre o ataque que Israel está fazendo contra a faixa de Gaza. Veja que eu não estou falando de guerra entre Israel e Hamas. Isso é uma... nem sei o que dizer. Não existe uma guerra entre Israel e Hamas. Existe uma ação militar do Estado de Israel sobre um território superpovoado por civis. É uma ação de genocídio, não é uma guerra, é um ataque, é uma brutalidade. Bom, o fato é que o Conselho de Segurança, que tem 15 integrantes, 10 deles com mandato rotativo e 5 são permanentes. Lembrando, Estados Unidos, Reino Unido, França, China... Perdão, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França, tá certo? Todos eles têm em comum ter bombas nucleares, né? São os 5 membros permanentes que têm direito a veto. Para que uma resolução seja aprovada no Conselho de Segurança, é preciso ter pelo menos 9 dos 15 votos a favor. No entanto, basta que um dos 5 diga veto a resolução, mesmo tendo 9, 10, 11, 12, 13, 14 votos, basta que um dos 5 vete a resolução é derrubada. E uma vez sendo derrubada, ou o Conselho de Segurança rediscute a questão, ou pode ocorrer uma convocação da Assembleia Geral da ONU em caráteres extraordinários. Existem regras pelas quais se pode convocar extraordinariamente a Assembleia Geral da ONU, que tem 193 integrantes, né? Pois bem, a Assembleia Geral da ONU se reuniu, acho que... Perdão. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu, acredito que sete vezes, a contar com essa reunião de segunda-feira para tratar do assunto ataque de Israel contra a faixa de Gaza, né? E nenhuma dessas reuniões resultou numa resolução, tá certo? A respeito, né? E quanto a convocar uma Assembleia Extraordinária, uma reunião de emergência, uma Assembleia Geral de Emergência, na história, até hoje, desde quando a ONU foi criada até agora, só se convocaram 11 sessões de emergência, metade praticamente das quais para tratar de conflitos no Oriente Médio, né? Aliás, dessas 11, a décima sessão, que ocorreu há alguns anos, abordou exatamente as ações ilegais de Israel em Jerusalém Oriental ocupada e no restante do território palestino ocupado. É um tema recorrente. Bom, o fato é que o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um acordo a respeito. No dia 13 de outubro, a Rússia apresentou uma resolução, não passou. No dia 18 de outubro, o Brasil apresentou uma resolução, teve 12 votos a favor. Os Estados Unidos não só votaram contra, como vetaram, tá certo? No dia 25 de outubro, duas resoluções não passaram, uma dos Estados Unidos e outra da Rússia. E o fato é que o Conselho de Segurança, propriamente dito, não chegou a resolução alguma sobre o tema. A Assembleia Geral da ONU, que está, como todo mundo sabe, num momento de sessão, aprovou uma resolução simbólica, por que simbólica? Porque não se traduz em nenhuma ação concreta e efetiva, que pede uma trégua entre Israel e Hamas e pede o acesso à faixa de Gaza para proteção aos civis. Esse texto teve 120 votos a favor, 45 abstenções e 14 votos não, incluindo, adivinhem, Estados Unidos e Israel, né? Bom, um detalhe sórdido é que, nesses últimos dias, a coisa em Gaza foi tão escandalosa que o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um discurso em que, mesmo atacando o Hamas, disse claramente que o ataque cometido pelo Hamas não justificava a punição coletiva dos civis em Gaza. Bom, isso foi considerado inaceitável pelo governo de Israel, pelos seus embaixadores, pediram que o António Guterres fosse demitido do cargo de secretário-geral. E, nessas últimas reuniões, o que fizeram os representantes, a equipe diplomática de Israel, acreditada junto à ONU, compareceram usando estrelas de Davi amarelas em suas roupas. Veja que a estrela de Davi amarela era um símbolo usado durante o regime nazista para identificar publicamente os judeus. Quem vai nos campos de concentração sabe que esse não era o único símbolo. Tem uma tabela de símbolos, parece uma tabela periódica de elementos, com cores e símbolos geométricos diferentes para identificar todos os indesejáveis. Se você era comunista era indesejável, se você era cigano era indesejável, se você era judeu era indesejável e por aí vai. No caso dos judeus, o símbolo que os nazistas adotaram foi a estrela de Davi amarela. Então, por isso a gente vê em filmes, documentários da época, muitas pessoas andando na rua ou nos guetos com esse tipo de identificação. Agora, é sórdido, para não dizer outra palavra, que o embaixador de Israel e sua equipe utilizem a estrela de Davi amarela neste contexto. Por quê? Porque é como se eles estivessem se apresentando como vítimas do bombardeio, como se fossem eles que estivessem dentro de Gaza, cercados e sendo bombardeados todo santo dia. Agora, essa é uma estratégia adotada pelo Estado de Israel, por diversos governos de Israel e, particularmente, por uma corrente político-ideológica chamada sionismo. A saber qual é essa estratégia. Tratar toda a crítica a eles como se fosse antissemitismo. E, se é antissemitismo, é análogo ao nazismo. Então, por uma técnica de propaganda, eles vão associando qualquer crítica a eles ao nazismo. E, óbvio, que isso intimida as pessoas, né? A trágica e paradoxal verdade é o oposto disso. Se a gente lembrar que os palestinos são semitas, a maior mortandade entre semitas de 1945 para cá está sendo cometida contra os palestinos pelo Estado de Israel. Neste exato momento, inclusive, um genocídio. E, se a gente considerar que esse genocídio não ocorre por acaso, quer dizer, desde 1947, 48, há uma operação articulada, planejada para exterminar, exterminar os palestinos, a conclusão histórica, política e lógica que a gente pode tirar disso é que o genocídio palestino, que é praticado pelo Estado de Israel, esse sim é antissemita e tem métodos, usa métodos análogos ao nazismo, né? Esse raciocínio que eu fiz, embora ele seja extensivo a outros, é particularmente válido no caso do sionismo. Muita gente ouve a expressão sionismo e não se dá conta do que é que isso quer dizer, né? O sionismo é uma corrente surgida na Europa no século XIX, corrente que estava longe de ser hegemônico ou popular na população judaica em geral. Até hoje, tá certo? Existem muitas outras posições entre os judeus, né? O sionismo não é a voz dos judeus no mundo. E o sionismo, o que ele propunha fundamentalmente, era algo muito útil para as classes dominantes europeias. As classes dominantes europeias profundamente antissemitas queriam afastar os judeus, expulsar os judeus e o sionismo, vejam que curioso, né? Que confortável, que conveniente, propunha achar um território para instalar os judeus fora da Europa. Ou seja, ao invés de lutar por direitos para os judeus dentro da Europa, buscava espaço fora da Europa. E isso, óbvio, também interessava as classes dominantes europeias, antissemitas, brutalmente antissemitas, e isso se reforçou após a Segunda Guerra Mundial e foram os palestinos que, por decisão da ONU, mas já antes disso, por ação deliberada da Inglaterra, por ação deliberada do movimento sionista, já vinham sofrendo com isso, né? Foram os palestinos que pagaram o pato para dizer claramente as coisas. Agora, o que se fez contra os palestinos, especialmente desde 1947, desde a decisão da ONU, não expressa o ponto de vista de muitos judeus mundo afora. Isso fica cada vez mais claro, porque em muitas manifestações contra o genocídio em Gaza tem comparecido cada vez maior número de judeus e uma das manifestações mais bonitas, mais emocionantes a esse respeito ocorreu agora, recentemente, em Nova York, naquela estação central icônica, né? Onde centenas, né? Foram mais de 400 presos, portanto tinha mais do que isso de manifestantes, usando camisas negras com um letreiro escrito em inglês, onde se lê em português, não em nosso nome, né? Portanto, essa guerra que vocês estão dizendo que estão fazendo em nosso nome não é em nosso nome. Bom, no mundo inteiro está tendo mobilização, a gente tem que fazer mais mobilização aqui no Brasil, né? Quem está indiferente, quem está em cima do muro, tem que descer do mundo, o muro tem que abandonar a indiferença. Não dá para assistir o que a gente está assistindo em Gaza ou em qualquer outro lugar e não falar nada, né? E, óbvio, a gente espera que o governo brasileiro mantenha a sua posição a favor da paz e escale diplomaticamente contra um regime que está fazendo apartheid. Apartheid, né? A exemplo do que fez a África do Sul. Apartheid e genocídio, né? Detalhe, no dia de hoje, 31 de outubro, quando eu estou gravando esse programa, é o último dia do Brasil na presidência do Conselho de Segurança. E amanhã, para mim, ou no dia de hoje, para você que está nos assistindo, dia 1º de novembro, a China assume a presidência do Conselho de Segurança. E, por falar em China, queria falar do terceiro assunto aqui do nosso programa, que é o fato de que nos dias 24, 25 e 26 de outubro, aconteceram dois eventos importantes na Universidade Federal da BC, ambos com apoio da Fundação Perseu Abramo, né? O 6º Encontro da Rede Brasileira de Estudos da China e o 7º Seminário Pesquisar a China Contemporânea. O conjunto do que ocorreu nesse seminário está disponível nas redes sociais. A equipe de comunicação da Fundação Perseu Abramo ficou lá esses dias todos, gravou e transmitiu, tá certo? Os principais momentos de ambos eventos. E a gente vai passar aqui para vocês dois trechos, né? Um deles, que é a fala da Tereza Campelo, e o outro deles, a fala da Natália Sena, ambas estiveram em duas atividades organizadas pela Fundação Perseu Abramo. Uma delas sobre o combate à fome e à pobreza no Brasil e na China. E a outra atividade foi sobre a relação entre partidos brasileiros e o Partido Comunista da China. Então, fiquem com a Natália Sena e com a Tereza Campelo. E no próximo programa, a gente volta a tratar desses e de outros assuntos. Boa tarde, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. O Walter tinha me dito que a tendência era estar aqui esvaziada, até que não está, né, Walter? Tem bastante gente, contente de poder estar nesse debate. Pena que é pouco tempo, eu já saio daqui fazendo uma provocação aqui para o Walter e para a Mila, para a gente organizar para o ano que vem um debate focado nesse aspecto que eu acho que o Fabiano trouxe, da relação do agro brasileiro, das exportações com a China e de como transformar esse processo em processos mais virtuosos para o Brasil também. Eu acho que pode ser um debate bem interessante. E, lamentavelmente, não vou poder entrar nele, porque pega bem minha área de estudo recente, que é sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Então, eu fiquei me coçando aqui, mas vou ter que me manter no tema que me pediram, que é a estratégia brasileira de enfrentamento a fome e a pobreza nos governos Lula, um, dois, Dilma, depois todo o processo de desorganização e o que nós estamos propondo para o próximo período. É muito difícil tentar fazer esse debate olhando o Brasil e China, seja porque as dimensões são absurdamente diferenciadas e a escala não é uma questão menor, ela muda completamente, quando estamos falando de economia, quando estamos falando de pobreza também, mas falamos de duas estruturas políticas também muito diferenciadas. Mas eu ousaria, até porque nós estamos com o Walter, que é um provocador nato, então já faço eu mesmo as provocações, vamos ver se ele se segura depois. Mas, assim, eu ousaria dizer que tem alguns elementos parecidos que vale a pena destacar da estratégia chinesa e da brasileira no nosso processo de enfrentamento da fome e da pobreza. Primeiro que, nos dois países, eu acho muito difícil você separar, explicar a redução da fome e da insegurança alimentar e da desnutrição sem olhar a redução da pobreza, que poderia ser. Então, no Brasil, isso é absolutamente claro e eu, sendo pouco conhecedora do assunto, ousaria dizer que na China também. Então, existe uma conexão muito forte dos dois indicadores e eles são um resultado do outro. Então, o enfrentamento da pobreza e da fome, eles são movimentos colados nos dois países. E eles têm a ver com uma estratégia, seja mais determinada e planejada, seja um movimento muito puxado, que é o caso da China, mas planejada, seja no caso do Brasil, muito movida pelo presidente Lula e pela compreensão que ele tem de economia, que, para quem não conhece o presidente, eu acho que ele é um... Se nós temos um grupo grande de economistas aqui, eu diria que ele é um baita economista, entende bastante e sabe traduzir esse debate. De como o enfrentamento da pobreza e o enfrentamento da fome podem ser elementos alavancadores da própria economia. Isso não quer dizer que eles sejam suficientes, não quer dizer que eles se bastem, mas a gente traduz, o fortalecimento do mercado de massas, ou a organização do mercado de massas, ou, como o presidente Lula diz, que pobre não é problema, é solução. Quando ele usa esse termo, pobre não é problema, é solução, ele está dizendo isso. Quer dizer, se você ter uma população pobre, se você souber, você consegue gerar emprego, gerar renda, melhorar o consumo, garantir qualidade e, com isso, alavancar a economia. Até que ponto isso é suficiente? É outra coisa. Mas, assim, como um processo de alavancagem da economia, de fato, isso está presente no modelo brasileiro de enfrentamento da fome e da pobreza de 2003 a 2015, e esteve presente também no desenho chinês. Então, esse fortalecimento do que a gente chama de mercado interno de massas e de usar os 215 milhões de brasileiros como parte desse processo de alavancagem da economia e os milhões e milhões de chineses. Então, usar o nosso mercado interno. Eu acho que, deixando um debate que eu acho que a mesa fala de desafios, eu acho que um dos desafios que a gente tem que discutir, uma coisa é a alavancagem, outra coisa é o que você tem para garantir que esse ciclo não pare aí. Então, qual é? Então, vai gerar emprego, à medida que você alimenta todo esse processo, ele gera um ciclo vicioso, virtuoso, gera emprego, mas qual é a próxima etapa? Esse eu acho que é um dos debates aqui do desafio. A base do modelo brasileiro, e aí eu não diria discordo, mas eu acho que não dá para a gente reduzir e dizer que o modelo chinês não se baseou em políticas públicas. Eu acho que, de fato, ele é alavancado fundamentalmente pelo processo de industrialização e a China. Quando você olha a China, o processo de redução da pobreza, ela casa exatamente com a saída do povo do campo e a urbanização, que chega aí a 60%. No Brasil, quando a gente assume em 2003, o Brasil já é um país urbano. Isso praticamente não mudou nada de 2003 para cá. Você tinha 85% da população já nas cidades e 15% no campo. Então, esse processo não está colado com isso. Por isso, as políticas públicas são muito mais importantes, no nosso caso, do que no caso chinês, que acaba se valendo também desse processo de desenvolvimento, industrialização e urbanização. O modelo brasileiro, ele é um modelo calcado na construção de políticas públicas. Então, quando você vai olhar por que reduziu a pobreza no Brasil e por que reduziu a fome, você pega quais elementos? Você está controlando o meu tempo? Perfeitamente. Então, está. Me diz aí, me diz aí quando eu estiver com uns 10 minutos para eu poder não sair do tempo, porque aí eu me empolgo, também vou falando. Então, qual que é a base desse modelo e das políticas públicas que organizaram o processo de redução intensa que o Brasil viveu entre 2003 e 2015? E, ao contrário do que as pessoas sustentam, se a gente for olhar do ponto de vista econômico, rigorosamente, a pobreza, do ponto de vista relativa, ela ficou estagnada ao longo de toda a década de 1990, não é verdade que teve redução da pobreza, teve no começo uma queda da pobreza por conta do plano real, depois isso estabiliza, e a gente passa a ter, que a curva é o batimento cardíaco de um morto. Entre 2005 e, desculpe, entre 1995 e 2003, você tem uma reta. E, do ponto de vista absoluto, cresce o número de pobres no Brasil. Então, não é verdade que teve redução da pobreza na década de 1990. A partir de 2003, a pobreza cai de forma permanente e sistemática, entre 2003 e 2015. Todos os anos, a gente teve redução da pobreza, seja em termos absolutos, altíssima, seja em termos relativos, proporcionais. Graças ao quê na minha avaliação? Primeiro, óbvio, aumento da renda. Esse aumento da renda é motivado também por políticas públicas. Aumento do salário mínimo, que aconteceu, aumentando o poder de compra da população. Algumas políticas, todo mundo acha que é o Bolsa Família, olha para mim, inclusive, já vê aquele cartãozinho amarelo. Então, não é. O Bolsa Família é residual, talvez represente uns 14% do que a gente teve de impacto na redução da pobreza. O grosso do aumento é aumento de renda gerado ou pelo aumento dos empregos, ou pelo aumento do salário mínimo. empregos formais. Então, entre 2013 e 2015, você tem um aumento de empregos formais, com qualidade, carteira assinada, e o conjunto de impactos que isso tem, é muito importante. Segundo ponto, muito estratégico, fortalecimento da agricultura familiar. O fortalecimento da agricultura familiar, primeiro que ele aumenta muito a renda no campo, a renda, a pobreza no Brasil, apesar de que somente 15% da população está no meio rural, a intensidade da pobreza no meio rural é muito grande. A severidade da pobreza é muito alta. Então, o fortalecimento da agricultura familiar permitiu que a gente pudesse reverter essa situação com impactos positivos no conjunto da economia. Porque isso aconteceu no Brasil todo, de forma generalizada, portanto, não são só em grandes centros, grandes cidades, grandes centros industriais. Você tem um aumento, casado com isso, da produção de alimentos, portanto, você tem aumento da renda rural e aumento da produção de comida saudável e sustentável, que também tem muito a ver com essa agenda, que não é só comida, não é só comer soja e milho, é comer comida de verdade. Então, você fortalece esses núcleos da agricultura familiar, com políticas públicas, compras públicas. O povo fala muito do programa de aquisição de alimentos. Eu atribuo o centro da revolução que nós fizemos com as compras públicas ao PNAE, que teve um impacto fantástico. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma política longeva, da época do Getúlio Vargas, que veio sendo aprimorada, sobreviveu aos vários golpes e aos vários processos diferenciados de desorganização do Estado, e teve um ganho enorme no nosso governo, à medida que nós estabelecemos que 30% da compra da alimentação escolar tinha que ser da agricultura familiar. Com isso, nós tivemos um ganho excepcional, porque você passa... Um ganha-ganha geral. Você passa a comprar localmente, da agricultura familiar, gerando emprego e renda no campo, em circuitos curtos, reduzindo emissões, valorizando e desenvolvendo localmente os territórios, e levando comida de verdade para as crianças, que são os mais vulneráveis do ponto de vista nutricional. Obrigada, Walter. Então, saindo do que seria a pobreza de renda, as pessoas dizem que não pode só olhar a renda. Não pode só olhar a renda, mas a renda é uma boa proxy da pobreza. Em geral, se a pessoa é pobre de renda, ela é pobre das outras coisas também. É pobre de educação, é pobre de saúde, é pobre de água, é pobre de esgoto. Não podemos olhar só uma coisa, mas poder medir, fazer essa medida multidimensional, transnacional, interplanetária, intercosmo, que é superdifícil. Você acaba medindo, 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 não chegando em lugar nenhum, não chega a nenhuma conclusão. Tem televisão ou não tem televisão? Aí começa... Então, eu acho a renda uma boa proxy de entender, avaliar o que está acontecendo, organizar as políticas públicas. Mas para organizar a política pública, partindo desse princípio, se a pessoa é pobre de renda, o que nós temos que fazer para além de dar renda, dar as outras coisas? Aí você fala, não tem água, então, dá água, não tem esgoto. Então, você poder ter esse mapa da pobreza de renda para organizar como a política pública chega. E aí eu acho que essa agenda é uma agenda pouco discutida e pouco valorizada no Brasil, apesar de ela ter sido a agenda central e estruturante de enfrentamento à pobreza que nós executamos. Se pegar o luz para todos, o que nós fizemos de levar energia para o meio rural, tirou o povo da Idade Média em poucos anos e trouxe para o século XXI, permitindo que nós tivéssemos, desde vacina, imposto de saúde rural, você ter escola com energia, mas ter as casas, as crianças estudarem. Então, essa transformação do rural, do ponto de vista da energia, do urbano também, do ponto de vista da energia, que nós tivemos uma expansão enorme de linha de transmissão, de geração, de acesso. No meio rural, o acesso à água, e todo mundo, lembra das cisternas e tudo mais. Não é só cisterna. Teve todo um processo de acesso à água para a produção, que também nós ficamos achando que é bem de consumo, mas no meio rural, acesso à água é meio de produção. Nós estamos falando de bens, talvez o mais valioso, para que as pessoas saiam da subsistência e possam dar um salto de qualidade e a sua terra passar a ter o valor efetivo. Habitação. Então, se você listar o conjunto de acessos, você consegue olhar o que aconteceu com a pobreza no Brasil, do ponto de vista multidimensional. Nós tivemos uma queda da pobreza entre 2003 e 2015 de 73%, é uma redução altíssima. Não dá para comparar com a China, porque é o que eu estava dizendo, os números eles são. Esse é diminuir 600 milhões lá. Mas é muito intenso o que aconteceu. A queda da pobreza multidimensional, aqui eu estou usando o indicador do Banco Mundial, mas que é um bom indicador que pega renda, melhor do que o das Nações Unidas. Pega renda, mas pega também água, energia, saúde, educação e três acessos a bens de consumo, que é telefone, ou geladeira, ou fogão, que são também... As pessoas dizem que comprou geladeira. Só quem não tem geladeira é para entender o que muda a vida de uma mãe pobre tendo geladeira. Significa segurança alimentar na veia. Ela pode comprar um alimento, manter o alimento, não comprar porcaria, ultraprocessado, porque senão ela só tem uma saída. Comprar macarrão instantâneo. Então, você cria uma outra condição para essa família. Então, caiu de um patamar de 10% para 1%, a pobreza multidimensional no Brasil, nesse período medido pelo indicador do Banco Mundial. E o indicador da FAO, da redução da fome, que, na verdade, eles usam subalimentação, não é fome, caiu de 10% para 1,7% em 13 anos. O que é uma redução muito, muito estratégica e importante. Agora, eu falo isso, e aí eu estava brincando com essa história da... Brincando não, porque é um assunto sério, mas provocando aqui o Walter, porque tem essa agenda, foi só consumo, o Lula aumentou sua renda, foi só consumo. Eu acho que essa é uma leitura rasa que nós temos que enfrentar. Ou nós não conseguimos discutir o que é o Brasil, ou nós não fazemos uma discussão na academia, bacana, com todo mundo sentado na cadeirinha almofadada aqui, e não conseguimos entender para onde nós temos que ir. Agora, nós temos que saber que isso é absolutamente insuficiente. Outra coisa é você negar e dizer que foi só consumo, o povo gastou, comprou só porcaria, não sei o quê. Não é. E gerou um monte de ânimo. Imagina, agora estou sem o número aqui, tem um trabalho que eu fiz, junto com a Flaxo, em 2015, que chama Faces da Desigualdade no Brasil, um olhar sobre os que ficam para trás, que mostra o que aconteceu com os 5% mais pobres com acesso à geladeira, com acesso a fogão. É bem interessante, porque pega esses grandes indicadores, fazendo um jabá, mas o livro também está disponível gratuitamente e também nunca foi vendido. Então, estou ganhando nada no assunto. Então, eu acho que é necessário reconhecer, de um lado, que teve uma mudança estrutural, as cisternas estão aí. As cisternas sobreviveram ao Bolsonaro, felizmente. As geladeiras sobreviveram ao Bolsonaro. A renda não sobreviveu. O povo voltou a ser pobre de renda. Mas parte grande do que conseguimos fazer, de eletricidade, de saneamento, está aí. Foi suficiente? Não, não foi suficiente. E várias questões estratégicas e importantes a gente não deu conta de fazer. Não fizemos reforma agrária, que era estratégica, era importante, é estrutural. Então, quais são os elementos? Isso se faz com comando? Luz para todos, a gente fez com comando. Pegamos dinheiro público, organizamos, fizemos. Reforma agrária, você faz com comando? Do presidente da República, não faz. Você faz com correlação de forças. Então, tem questões que a gente tem que colocar na mesa, ou você faz na China. Você tem hegemonia, que você tem um partido que consegue executar a política pública com um determinado comando. No Brasil, nós estamos em uma outra situação. Então, como se faz num governo? Porque agora vai piorar, gente. Então, agora, só quero dizer que está mais difícil. Pior, piora a correlação de forças, piora o desenho do Congresso para fazer mudanças estruturais que cheguem na população mais pobre. Há reforma tributária. E aí tem uma questão que eu acho que é fundamental, levantando ali, não é suficiente, que eu acho que, levantando o que eu acho que foi insuficiente que a gente precisa avançar, que é... Nossa, tem uma certa esquizofrenia na construção de políticas públicas. Política pública, qual ela vai convergir? Então, você faz todo um esforço para reduzir a pobreza, reduzir a fome, e a estrutura tributária desenxuga o gelo. Você faz todo o esforço de melhorar a renda e tira pelo lado de uma estrutura tributária injusta. Então, o conjunto das políticas públicas, se elas não convergem, você acaba tendo todo um esforço que não só não é sustentável no tempo, como parte dele acaba sendo consumido pela não convergência ou coerência do universo das políticas públicas. Então, acho que essa é uma das questões fundamentais que eu colocaria como desafio para o próximo período. Então, temos que retomar as políticas públicas, temos que buscar universalização, mas começando pelos mais pobres, temos que avançar em uma agenda de enfrentamento da pobreza multidimensional, temos que buscar a escala, que são esses os princípios que nos orientaram. Não basta só dizer que é universal. Quando é universal? Eu quero universalizar a política pública, eu também quero. Só que, em geral, quando buscamos universalizar, o último a ser universalizado é o mais pobre. Então, vamos começar pelo mais pobre e vir para cá? Como você faz isso? Como você constrói indicadores que permitam que você avance e se organize? Então, o que eu acho que foi um dos erros nossos estratégicos? Aí é um erro da política mais geral, não da política pública em si. É você partir do princípio de que gradualmente você vai avançando. Nós fizemos coisas intensas, importantes, com escala, mas apostando que ia ter o próximo momento, aí você faz o luz para todos, depois você faz isso, depois você faz aquilo, e vamos avançando, e, no meio do caminho, tivemos um golpe exatamente resultado desse conjunto de avanços. Então, eu acho que aquela frase, o golpe não é pelo que nós fizemos de errado, é pelo que nós fizemos de certo, parte da agenda de enfrentamento da pobreza e da fome, eu acho que ela se inclui aí. Não que a gente não tenha feito coisa errada, mas eu acho que o golpe mesmo se dá pelo outro motivo. Eu acho que tem dois grandes vazios que nós temos que enfrentar no próximo período, e que tem muito a ver com você avançar tanto na construção de políticas públicas e tampouco na consciência cidadã, que tem a ver com a agenda de comunicação, com a agenda de como construir e organizar, com as agendas mais coletivas, então, ações menos individuais, por exemplo, parte das nossas ações para a agricultura familiar valorizou a agricultura familiar individual e não a coletiva, não os consórcios, não... Então, encerrando o meu tempo, nem cheguei na minha agenda de segurança alimentar e nutricional, eu acho que nós temos... Acho que eu listei aqui os grandes desafios, deixa eu ver o que eu tinha colocado. Eu, se a gente tivesse a oportunidade de fazer esse outro debate, de arquipo futuro, já me colocando aqui à disposição, podemos até fazer virtual, para economizar aqui, já que talvez nós não contemos com outro seminário tão cedo. Não tem como discutir... Então, primeiro, a transição alimentar, tem muita gente que diz que essa transição que o Fabiano comentou tem a ver com a migração do rural para o urbano. Não é verdade, na minha avaliação. As pessoas não aumentam o consumo de carne desesperadamente porque vieram para o urbano. A transição alimentar é uma guerra de marketing que leva as pessoas a acreditar que essa comida é mais interessante, que comer miojo, desculpa, marcarrão instantâneo é legal, que salsicha não é um veneno, e são convencidas disso com um conjunto de estratégias. Não tem política pública que consiga se contrapor a isso. Então, a transição alimentar é uma política clara dos grandes aglomerados responsáveis não só pela produção rural, mas principalmente pela produção de ultraprocessados no mundo, e ela tem que ser regulada. Essa, na minha avaliação, é uma questão fundamental e deveria ser na China. Eu estive na China, não agora, mas há uns três anos atrás, bem um mês antes da pandemia. Que sorte. Mas, assim, o consumo de ultraprocessado é algo violento. Então, assim, a transição, eu acho que a transição alimentar na China vai acabar sendo muito rápida. E eu acho que nós temos que fazer no Brasil casado. O enfrentamento à pobreza, o enfrentamento à fome, com uma transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. O debate sobre transição energética, que todo mundo acha que é o debate mais importante com relação à agenda climática, ela pode ser legal e importante na Europa. Ele é importante, não estou diminuindo. Mas, no Brasil, o grande enfrentamento é com relação aos sistemas alimentares, ao conjunto, não é só a produção agrícola primária. Hoje, ligado ao que chamamos de sistemas alimentares, envolvendo produção primária, abastecimento, a agroindústria, a oferta, a venda no supermercado, quer dizer, pegando esse sistema como um todo, regulação e políticas públicas e assim por diante, ele é responsável por quatro grandes recordes. A última vez que eu falei isso, o povo estava agredindo o agronegócio. O primeiro que eu estou falando só do agronegócio. Estou falando de tudo, a indústria, a indústria, abastecimento, a rede supermercado e tudo mais. Responsável por quatro grandes recordes no Brasil. Record de desmatamento, recorde de fome, recorde de obesidade e recorde de exportação primária, gerando pouco emprego. Então, assim, esse eu acho que é um baita desafio que nós temos e ele está colado com a agenda de enfrentamento à fome e à pobreza no Brasil. Obrigada. Bom, o debate seguirá aberto, eu acho. Não conseguiremos fechar. Acho que o conjunto de questões... Já me coloquei à disposição para a gente continuar. Eu vi que esse tema, essa transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, colou bastante. Eu acho que a gente tem um desafio importante para fazer esse debate. Eu acho que essa é a fronteira que o Brasil deveria estar enfrentando. Não tem como discutir o futuro sem, no caso do Brasil, pode ser que em outros países essa questão seja menor. No caso do Brasil, 75% das emissões do Brasil são ligadas direta ou indiretamente à agenda de produção agrícola. Quando eu falo de produção de alimentos, o povo fica bravo porque acho que não dá para chamar soja de alimentos. Mas, assim, rigorosamente, direta ou indiretamente, é. Se é saudável, se não é outra coisa. Mas, assim, então, eu acho que essa é uma discussão muito profunda que eu acho que vale a pena a gente retornar. Tentando seguir aqui as grandes questões, e já pegando essa, o impacto das mudanças climáticas e pobreza, esse eu acho que, vinculando aí, discutindo transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, a gente vem, sim, incluindo essa agenda na pauta. Ontem mesmo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas está nos links, a gente lançou um programa, que é o BNDES, que está propondo, que se chama Sertão Vivo. Programa moderno. Eu acho que eu acho que ele é um modelo inovador, pela primeira vez, a gente está com 1 bilhão e 800 milhões de reais, não é um programa pequeno, envolvendo 439 mil famílias de agricultores familiares no Nordeste, no semiárido nordestino, portanto, com impacto gigantesco. Os governos estaduais estão pegando o recurso emprestado, o que já seria uma novidade, pegar dinheiro emprestado, não para fazer uma grande obra para lá, mas para enfrentar a pobreza. E o cerne do programa é exatamente semear resiliência climática em comunidades rurais, em agricultura familiar, partindo, inclusive, do princípio de que o semiárido nordestino será um dos territórios mais impactados com as mudanças climáticas, certamente no Brasil, mas se a gente olhar no mundo, certamente também será. São populações pobres já vulneráveis, mas, por outro lado, você tem uma resiliência na própria agricultura, as sementes, a capacidade genética, já vem sofrendo estresse hídrico e aquecimento ao longo dos séculos, portanto, nós temos um poder ali, um ativo, e nós temos conhecimento acumulado pelo nosso povo sertanejo, que vem só cisterna, todo mundo fala de cisterna, mas é um conjunto de questões, inclusive o próprio recatingamento. Então, o projeto é um projeto muito bacana, que eu acho que plantou a semente para essa discussão. Eu acho que tem um novo... O que é novo na nossa agenda de enfrentamento da pobreza no próximo período é aliar a questão da pobreza, da fome, com a agenda ambiental e de mudanças climáticas. Então, eu agradeço a tua pergunta, porque eu acho que ela é bastante... deu a oportunidade de retomar isso. Com relação ao nosso professor da Paraíba, Leite, é verdade, eu comentava, inclusive, com o Escher, antes de começar a aula, que a pressão... A China hoje está com 60% da população urbana, vai crescer. Então, a pressão do aumento de produção de carne vai aumentar muito ainda, mesmo na China, que é um país que tem uma população vegetariana extensa, tem uma parte que não é, vai aumentar muito. Então, existe uma tendência de aumento da pressão de produção de proteína e uma pressão sobre a soja brasileira enorme. Isso vai pressionar nossos biomas, vai pressionar o Cerrado, vai pressionar a Amazônia, não só a própria produção de carne, mas a produção de soja para produzir carne. E eu queria só fazer uma palhinha aqui para puxar a nossa próxima agenda, que é o seguinte, a solução que aparece, que é de proteína de laboratório, eu acho um perigo, um risco gigantesco, seja por conta de nós não estarmos atirando de cabeça em uma agenda tecnológica desconhecida, e eu acho que o mínimo de princípio da precaução para quem trabalha com ciência deveria estar sendo levado em conta. Nós estamos trabalhando com colocar na mão de grandes indústrias, de novo, o poder com relação à produção de comida no mundo, excluindo agricultores familiares, desorganizando comunidades familiares no Brasil, na África e na América Latina. Então, eu acho que essa solução, além de nos afastar cada vez mais da natureza, ela tem risco social importante. Então, eu acho que esse é um debate que está na ordem do dia. Desertos alimentares, essa eu acho que é uma agenda importante, até porque todo mundo, quando fala de comida, acha que tem que aumentar a produção de comida. Rigorosamente, esse não é o desafio brasileiro. Se pegar a superprodução de grãos, sem levar em consideração fruta, cana-de-açúcar, tudo o que a gente produz, só pegar os grãos que nós vamos produzir na super safra de agora, dividir pelo número de brasileiros, pelo número de dias, que é um cálculo que o professor Dalbor faz, dá quase 4,100 kg por dia, por pessoa. Ou seja, nós temos mais, obviamente ninguém vai comer 4 kg de soja por dia, mas isso dá um pouco a noção de que esse não é o problema. O problema é o abastecimento, como garantir acesso. A palavra acesso é a palavra estratégica e central. A Conab está fazendo um projeto super bacana sobre isso, nós estamos envolvidos, tem várias discussões, tem a ver com renda, tem a ver com um conjunto de acessos, acesso à informação, do que é saudável, e acesso ao local que te oferte produtos de qualidade. Então, essa é uma agenda para o próximo período, sim. E eu queria agradecer ao colega, porque eu não peguei o nome que foi o nosso último a falar. eu acho que você tocou em um elemento que, sinceramente, se a gente não tivesse falado, seria um buraco nesse nosso debate, falar de fome e de pobreza no Brasil sem falar do racismo estrutural, é um escândalo. Então, eu queria já agradecer a pergunta e me desculpar, porque essa é uma falta gravíssima para nós aqui da mesa e para o Walter, que depois vai falar sobre... porque não me cutucou, falou, Tereza, é, tua culpa. Bom, eu queria dizer duas coisas sobre isso muito rapidamente. a pobreza no Brasil é negra. 74, quando a gente assumiu, 74% da população pobre era negra. Quando a gente chegou, se colocou o desafio de enfrentar a pobreza, naturalmente, você chega, alcança os negros. Então, o que eu diria? Primeiro, a política nossa, esse livro que eu sugeri que vocês lerem, que é um livro bem fácil, uma leitura bem fácil do Faces da Desigualdade no Brasil, ele mostra para cada política, renda, acesso à água, acesso à educação, acesso ao saneamento, acesso a fogão, acesso à geladeira, em cada uma delas, eu mostro não só o que aconteceu com os 5% mais pobres da população, os 20% mais pobres, mas o que aconteceu com os negros. Então, é impactante a mudança. Mas ela é uma mudança, consequência, digamos, natural de você ter buscado chegar nos pobres, que são, em maioria, negros. O que eu acho que nós temos que fazer no próximo período é que não pode ser só este, o debate, nós temos que ter uma política ativa, clara, de inclusão. Então, não é você, de certa forma, quando você universaliza, você chega em quem não tinha tido acesso nenhum. Quem não tinha acesso à água no Brasil? É os negros. Então, quando você busca universalizar, você chega, alcança os últimos da fila. Quando você chega nos pobres e busca dar acesso ao alimento, você chega nos últimos da fila, que são os negros. Agora, é diferente de você dizer, como nós dissemos, para a área de educação, em especial, política universitária, nós vamos ter cota, nós vamos priorizar, serão os primeiros da fila, serão buscados, serão alcançados de forma proativa. Eu acho que este também é um dos desafios do que nós temos que colocar na nossa agenda. Como fazer isso? Não é igual, é diferente de cota universitária, é diferente com relação ao conjunto das políticas. Mas há que ser, construir indicadores que permitam que as políticas públicas alcancem, finalmente, a grande maioria da população brasileira, que é excluída, historicamente. Obrigado, gente. E agora nós vamos ouvir a Potiguar, Natália Sena, que é da Comissão Executiva Nacional do PT e é advogada. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Como o Walter disse, sou Natália, sou mestranda aqui na UFABC, no Programa de Economia e Política Mundial e faço parte da Direção Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Recentemente, em junho desse ano, eu fui numa delegação que o PT enviou de 20 dirigentes que estiveram na China numa missão oficial com o Partido Comunista Chinês. Então, eu vou contar um pouco para vocês a história da relação do PT com o Partido Comunista Chinês, também falar um pouco sobre como foi essa missão e algumas impressões, opiniões, enfim. pelas minhas contas do que levantei, a gente levantou da relação do PT com o Partido Comunista Chinês. O PT foi fundado em 1980 e, em 1984, foi a primeira delegação de dirigentes petistas à China. Foi uma delegação de três pessoas, onde estava Vladimir Pomar, Jacob Itá e Luiz Guxiquem. Esse foi o primeiro contato oficial do Partido com o Partido Comunista Chinês. E, de lá para cá, ou seja, de 1984 até 2003, foram mais ou menos oito delegações do PT à China, oficiais, e, pelas minhas contas, cinco dos chineses ao Brasil, também missões oficiais junto ao PT. Então, daria algo em torno de três encontros presenciais, onde aconteceram reuniões, debates teóricos. Pode ter tido mais, mas esses são os que, oficialmente, a gente conseguiu mapear através de relatos, de documentações que foram registradas. Além disso, aconteceram diversas atividades online durante a pandemia, principalmente. Um fato que é importante mencionar é que houve, nesse período de 1984 até 2023, em 1989, houve um rompimento de relações entre o PT e o Partido Comunista Chinês. Se vocês buscarem as resoluções do quarto encontro, quarto encontro do PT nacional, tem uma moção onde isso fica explícito, uma moção intitulada Não ao Massacre do Povo Chinês. E, enfim, aconteceu esse rompimento que só veio a ser revertido por volta de 2004, um pouco antes que isso, mas em 2004, oficialmente. Nesse período de 1984 a 2023, foram assinados dois documentos oficiais entre o PT e o Partido Comunista da China. São protocolos de cooperação entre os dois partidos. Um foi assinado em 2004, em Pequim, e o outro em 2023, há poucos meses. Foi assinado um novo documento numa visita do Partido Comunista Chinês aqui ao Brasil. Quem quiser ver, ler, ter acesso, é só falar comigo que eu posso enviar, posso mostrar, tenho aqui no computador. E o conteúdo desses protocolos de cooperação entre os dois partidos é no sentido de fazer debate programático, debate teórico, reuniões partidárias para troca de experiências sobre os diversos temas de interesse de qualquer partido, político, construção partidária, formação política, funcionamento cotidiano, organização, trabalho de base. E os protocolos também prevê calendário periódico de reuniões, encontros, cursos, enfim, tem toda uma dinâmica que é estabelecida nessa relação. Então, como eu disse, uma breve cronologia. Em 84 foi a primeira delegação, em 89 há o rompimento das relações. Em 2021 começa uma reaproximação, vai uma delegação do PT, onde vai o presidente Lula, no caso não era presidente ainda, mas estava na véspera da eleição, ele vai a Pequim, a Xangai, nessa delegação. Em 2023 vem uma delegação do Partido Comunista Chinês ao Brasil, nesse momento o Lula já é presidente, então são recebidos pelo PT e também pelo próprio Lula. E em 2004 é quando se formaliza através de um protocolo que foi assinado a retomada das relações entre o PT e o Partido Comunista Chinês, esse protocolo foi assinado lá na China e é parte, a decorrência disso é decorrente da chegada do PT no governo federal. Então, tem um processo de retomada de relações que naturalmente tem a ver com o PT ter chegado no governo em 2003. Então, em 2005, 2006, 2007, tem visitas de parte a parte, tem duas delegações do PT que vão à China, uma delegação chinesa que vem ao Brasil. E em 2008 é quando se iniciam os seminários, seminários teóricos, aconteceram vários seminários entre os dois partidos. Em 2008, tem um seminário intitulado China, Qual Socialismo? Aconteceu em São Paulo, veio dirigentes chineses para participar. Como eu disse, é parte das atividades do protocolo que tinha sido assinado em 2004, e em 2009 acontece um outro seminário, dessa vez na China, onde vai a delegação petista. Esses dois seminários têm o seu conteúdo sistematizado nesse livro, uma publicação da Fundação Perseu Abramo, que tem disponível, se não me engano, em PDF, não é, Walter? Então, quem quiser acessar o conteúdo do que foi debatido, então, desde as questões econômicas, questão do socialismo com características chinesas, o funcionamento do sistema político chinês, e, do mesmo modo, da parte brasileira, o PT leva vários temas, como o impacto do neoliberalismo no Brasil, como funciona o sistema político brasileiro, então, tem uma troca permanente de informação, de opinião entre os dois partidos. Em 2011, vai uma nova delegação petista na China, também, nessa perspectiva de realizar seminários. Aqui tem uma outra publicação que eu chamo Chinês e chegaram, aqui não é o conteúdo do seminário, mas é um texto preparatório que foi escrito por Vladimir Pomar, para a delegação que foi à China para esse seminário de 2011, então, é outra publicação que está disponível para quem quiser ter acesso a esses debates, no momento em que o PT estava no governo e estava em curso a retomada dessas relações, o estreitamento e muita troca de opiniões e de informações entre os dois partidos. Em 2014, tem uma nova delegação que vai à China do PT e, em 2016, como todo mundo sabe, a conjuntura política do Brasil começou a entrar num momento crítico, havia uma viagem planejada e mais um seminário teórico previsto para aquele ano que foi cancelado em razão do golpe contra Dilma, em razão do que estava em curso contra Lula. Enfim, em 2017, a gente conseguiu mapear que houve alguma reunião, não sabemos ao certo se lá ou aqui, mas em 2018 e 2019 não temos não tem viagem, é o momento em que Lula está preso, em que Bolsonaro ganha a eleição. E depois vem a pandemia, como eu disse, tanto nos anos de 2020, 2021 e 2022, aconteceram diversas atividades, seja entre o PT e o Partido Comunista Chinês exclusivamente, seja atividades mais amplas, como o Walter disse no início, a política do Partido Comunista Chinês é de relação muito ampla com partidos, não só com partidos de esquerda, então, fora dos partidos políticos de esquerda da América Latina e Caribe, fora dos partidos do mundo, e aí tem, você vai ver a programação, tem vários partidos dos mais diversos espectros políticos, então, teve várias atividades virtuais durante o período da pandemia e em 2023, esse ano, foi, depois desse período mais crítico na conjuntura política brasileira e seguido do período da pandemia onde as atividades foram online, foi quando, desde 2014, não tinha ido nenhuma delegação presencial de dirigentes petistas à China, e em 2023 foi uma delegação da qual eu fiz parte, passamos dez dias lá, foi a primeira após a pandemia e também após vários anos que não estava acontecendo esse tipo de viagem, alguns meses depois foi assinado um novo protocolo de cooperação em termos novos, atualizados, enfim, ano que vem, 2024, vão se completar 40 anos de relações entre o PT e o Partido Comunista Chinês. Então, essa é uma breve cronologia que eu tentei fazer aqui para vocês entenderem um pouco do que foi feito desde que começou as relações entre os dois partidos. Essas viagens têm um caráter de missão oficial, são feitas várias reuniões com os setores do partido, várias conversas sobre o funcionamento do governo lá na China e também leva para conhecer experiências as mais diversas, enfim, cada viagem tem uma característica diferente, reflete um momento político, econômico da China diferente. Você pegar uma viagem que aconteceu em 2008, as pessoas foram a empresas a conhecer experiências diferentes das que a gente foi conhecer em 2023. Então, isso tudo é reflexo do momento. nessa viagem que aconteceu esse ano, a delegação esteve em três províncias da China, teve uma parte mais política, partidária, que foi o momento em Beijing, onde a gente teve várias conversas com o Departamento Internacional do Partido, com o ministro do Departamento Internacional do Comitê Central, com o vice-presidente da Assembleia Popular do Povo Chinês, que também é membro do Birol Político do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E aí fomos conhecer a escola de quadros do partido, a Escola Nacional de Quadros. Fomos conhecer o Museu da História do Partido Comunista, algo muito interessante, um museu imenso que eles inauguraram em 2021, na ocasião do centenário. fomos conhecer esse museu, tivemos uma reunião com a empresa Tencent e uma reunião lá em Beijing com a presidenta Dilma, que, como todo mundo sabe, está como presidente do Banco dos BRICS, então foi bem interessante porque a delegação teve a oportunidade, enfim, de ouvir as opiniões dela, de quem está lá e está convivendo, participando desse novo momento do Brasil também, na relação do Brasil com a China. E, além de Beijing, fomos em duas outras províncias, uma província no noroeste da China chamada Qinghai, na fronteira com o Tibete, uma das províncias menos desenvolvidas da China, então a ideia lá foi conhecer as experiências de erradicação da pobreza e também na área do desenvolvimento, da questão ecológica, enfim. E fomos também a Guangdong, no sul da China, que aí já é uma situação mais diferente, uma das províncias mais desenvolvidas, foi onde a gente teve a oportunidade de conhecer e conversar com os dirigentes da Huawei, da BID, então ter uma visão sobre como é que essa parte do desenvolvimento está sendo tocada lá e também uma experiência bastante interessante, que foi a visita a um bairro e uma experiência de base do comitê, de um comitê de base do Partido Comunista Chinês. Então, basicamente, essa, bem resumidamente, foi a viagem que a delegação petista fez esse ano à China. Como eu disse, todas as outras delegações que eu mencionei no momento anterior, tiveram também experiências parecidas, enfim, mas o conteúdo da viagem que costuma ser feita é esse, mistura de reuniões com conhecer experiências práticas de atuação do partido e, em outros momentos, também teve as experiências dos seminários teóricos. Nesse momento, nessa delegação que eu fui, a gente não fez um seminário teórico, isso é algo que, inclusive, está previsto no novo protocolo de ser retomado a ideia dos seminários teóricos. Por fim, alguns comentários, certo? Eu acho que a relação entre os partidos é um elemento muito importante para a compreensão entre as relações do Brasil e da China. Eu não acho que dá para compreender a relação da China com ninguém sem olhar para o Partido Comunista Chinês e sem se relacionar com ele, enfim. E me chama atenção no debate de forma geral sobre a China, às vezes, uma ausência até de menção a que existe o Partido Comunista Chinês e qual é o seu peso. Boa parte das análises sobre a China falam do governo, do Estado e não mencionam o partido. a presidenta Dilma usou um termo para falar sobre isso que ela chamou de sujeito oculto. Às vezes, é como se o Partido Comunista fosse um sujeito oculto no debate sobre a China. Enfim, como se fosse possível analisar o que acontece ali, o que aconteceu e se relacionar com eles enquanto país sem levar em conta que se trata de um Estado que foi criado e é dirigido pelo Partido Comunista. e acho que não é possível. Pretendo falar um pouco mais sobre isso na conferência de encerramento. Vou estar na mesa e vamos debater o futuro das relações Brasil-China e vou tentar falar um pouco sobre isso, mas, a rigor, não há uma separação, não há uma hierarquia nos moldes como a gente conhece. No Brasil, o senso comum é de que, de um lado, você se relaciona com o partido, então, uma coisa é o partido, outra coisa o Estado e que essa relação com o Estado ou com o governo seria a mais importante. Na China, não é assim. Os postos ocupados no partido têm mais importância do que no Estado. O Estado é como um executor das decisões políticas que são elaboradas, enfim, principalmente pelo partido, não só tem um sistema político para além do partido, tem outras estruturas, mas, a grosso modo, o partido tem um papel central na definição de linha, na definição das políticas, no rumo que a coisa segue lá. E, às vezes, é um pouco difícil de entender essa dinâmica. Na viagem, inclusive, isso ficou bem explícito, porque tinha muito essa pergunta, mas e como é que funciona isso? E como é que funciona aquilo? E tentando comparar, porque no Brasil é assim, gente, não tem como comparar. Esquece o Brasil e entende como é que funciona aqui, que é outra coisa. É preciso ter em conta, enfim, o percurso histórico, a revolução, os sistemas políticos que são totalmente diferentes, as culturas políticas dos dois partidos são totalmente diferentes, estou falando do PT. Então, é preciso ter bem nítido que, para se relacionar com eles, não é possível se relacionar com eles tendo alguma expectativa de, digamos assim, copiar a experiência, mas também não acho que dê para se relacionar com eles rechaçando a experiência ou tendo uma barreira em relação à compreensão efetiva do que acontece ali. Enfim, eu acho que é possível cooperar em bastante coisa. Os partidos de esquerda, os partidos do Brasil, tem muito o que cooperar com eles, não tem, enfim, não vou entrar aqui no debate sobre o que tem de interessante, de importante, de êxito acontecendo lá, porque isso já foi exaustivamente, todo mundo já sabe, já debateu muito, mas eu acho que do ponto de vista partidário, que é o nosso objeto aqui nessa mesa, tem bastante coisa em que é possível cooperar e inclusive se inspirar no que eles fazem, mesmo considerando que são experiências distintas, processos históricos distintos do Brasil e da China. Então, vou falar de duas coisas que eu acho que são, me chamaram a atenção e acho que é válido para a experiência partidária aqui no Brasil. Primeiro, a questão da formação política, a formação de uma forma geral. A formação de quadros está na centralidade da ação política do Partido Comunista Chinês. Isso tem uma implicação para além do que a gente é acostumado no Brasil, principalmente na esquerda, a entender como formação política. Não é essa formação política partidária que a gente tem, mas é uma formação de quadros voltada para a condução do Estado e condução da sociedade. Então, no âmbito da formação do partido, tem projetos e preparação para ter gente qualificada para elaborar, dirigir politicamente o desenvolvimento que acontece lá. Isso se dá através do processo do partido. Então, tem um espaço acadêmico partidário que efetivamente tem uma implicação política, um compromisso com o socialismo, com o desenvolvimento, universidades que são partidos e que fazem formação em todos os níveis, desde o nível municipal até o nacional, do militante de base até o dirigente da mais alta cúpula, com mestrado, com doutorado, nas mais diversas áreas, desde teoria partidária até a área tecnológica. Teve um caso engraçado que o embaixador da China no Brasil, que estava aqui na abertura do evento nessa semana. Ele contou para a nossa delegação que teve um momento com ele antes da viagem de quando ele falando sobre isso e do quanto isso era algo muito importante para ele e tal. E aí ele contou quando ele era embaixador no México que ele foi convocado porque tinha chegado a vez dele de ir para a formação, de ir para a formação como aluno. E aí não teve conversa. Ele saiu da embaixada e passou dois meses na China porque ele tinha que participar da formação, não como professor, como estudante. Então, tem uma dinâmica de que ninguém está pronto. Então, desde a do militante de base até a cúpula do partido a formação é permanente. Eu acho que isso é algo para a gente se aprofundar e fazer também. E a segunda coisa para terminar é sobre a experiência de trabalho de base. O Partido Comunista Chinês tem 97 milhões de filiados. Para o PT ser do mesmo tamanho proporcionalmente ao Partido Comunista Chinês, considerando as populações, o PT teria que ser 15 vezes maior do que ele é hoje. E o PT não é um partido pequeno. Enfim, então, eu acho que tem que levar em conta o que é isso, que experiência é essa de convencimento. O processo de filiação não é um clique, como é no PT, inclusive. É um processo que você tem que ser aprovado, você tem que passar por experiências, enfim, leva tempo. o que nos disseram lá que leva dois anos desde você querer até você ser aceito. Então, enfim, eu acho que não é o que dá para desconsiderar. Como é que olhar para essa experiência do trabalho de base, esses 97 milhões de pessoas, o que eu consegui compreender e ver é que tem um contato real muito profundo com o cotidiano da vida do povo. Obviamente que tem uma dinâmica de Estado-Partido de resolutividade muito alta dos problemas, e isso faz com que a influência do partido seja, obviamente, maior. Mas, na prática, também não tem muito mistério em relação ao que a gente conhece, na esquerda principalmente, sobre o que é, digamos assim, cartilha do trabalho de base. Então, formação, conexão real com as pessoas, disputa cultural, assistência a quem precisa e tudo mais. Não tem mistério, mas, na prática, a gente vê que a história é outra. E também tem uma dinâmica de trabalho permanente. Eles não chegaram ao poder e pronto, chegou, está resolvido. Tem um trabalho permanente que, às vezes, nós que chegamos ao governo no Brasil, por exemplo, às vezes achamos que não precisa mais, por exemplo, fazer trabalho de base ou isso fica em segundo plano porque o que importa é a ação do governo. Enfim, a gente conhece essa história, sabe no que deu ela. Estamos agora com a oportunidade de talvez tentar fazer diferente. Então, enfim, para concluir, desculpe, Valter, se eu passei do tempo, mas eu acho que uma coisa importante de se dizer é que, do lado deles, o que eu percebi também é que existe admiração pela nossa experiência aqui no Brasil, particularmente em relação ao PT, que é o que a gente pôde conversar. Então, alguns relatos, algumas conversas no sentido é muito difícil a vida de vocês com eleição de dois em dois anos sem condições de fazer um planejamento de longo prazo. Aqui, para a gente, a gente consegue planejar 30 anos e sabe que vamos estar lá. Vocês, daqui a dois anos, quatro anos, podem sair. Então, tem muita admiração mesmo diante dessas dificuldades que são impostas pelo nosso sistema político que é diferente a gente conseguir fazer o que faz e conseguir fazer as transformações que foram possíveis aqui no Brasil, especialmente nas últimas décadas. Então, eu acho que não tem que romantizar, tem que se beber de uma experiência que eu particularmente considero impressionante, uma experiência que tem seus erros, obviamente, suas limitações, mas que também tem muitos acertos. Então, acho que é importante que os partidos brasileiros, a esquerda principalmente, não tem dúvida, tem que beber disso sem idealização, mas também dando o devido mérito pelo que se fez e pelo que se faz ali. É isso, obrigada pelo convite. Acho que também Walter pode complementar ou corrigir alguma coisa. Em várias dessas delegações que eu mencionei aqui que aconteceram ao longo dos últimos 40 anos, ele esteve. Então, conhece aí muito mais do que eu, inclusive, a situação de lá. É isso, obrigada. Então, sobre o que Lucas falou, a posição do PT não é de que a China seria um, teria um processo de ser, enfim, uma ação imperialista ou ser o, não é isso. O PT tem a posição de que há socialismo com as características que eles têm que são específicas. então, o que a gente entende nesse processo de, enfim, como é que a China vai atuar em relação aos países menos desenvolvidos é um debate que já apareceu aqui no seminário, que é o seguinte, bom, os países precisam saber o que querem e conversar com a China sobre como podemos cooperar. então o Brasil no caso agora governado pelo PT inclusive precisa, qual é o nosso plano, qual é o nosso projeto de desenvolvimento, qual é o nosso plano de industrialização, qual é o nosso plano em relação ao desenvolvimento tecnológico e sentar com a China e conversar com eles sobre como a gente quer cooperar. nas reuniões que a gente fez com eles lá aconteceu uma coisa muito engraçada que era alguns da nossa parte perguntavam como vocês podem nos ajudar e aí a resposta era como vocês querem ser ajudados grosseiramente falando é isso, então assim, se a gente perguntar para eles, eles vão querer comprar mais soja, mais milho e tem inclusive dados do quanto eles podem comprar a mais do que eles compram hoje. Então se for perguntar vai ser essa a resposta, mas se a gente tiver um plano para apresentar em relação ao que a gente quer, a minha impressão é que tem muito potencial de vir parceria genuinamente que seja de ganha-ganha, como eles dizem, benefício mútuo, então cabe a nós definir em que termos a gente quer propor isso para eles. Sobre os seminários, eu acho que, Walter, eu podia falar porque eu não participei de um seminário, entendeu? Então eu acho que a viagem que eu fiz dessa vez não teve seminários, espero que outros aconteçam para que, enfim, mais gente possa participar. Mas sobre quem vai para as viagens, no geral, são dirigentes do partido, que vão, tem a função de, bom, chegou aqui, cada um no seu terreno, no seu território, na sua área de atuação, vai ver o que de aprendizado é possível aplicar. Isso em tese, não é, gente? Na prática, é bem mais difuso e pouco organizado. É isso que eu teria como dizer. Aí o mesmo vale sobre o que o Felipe falou em relação ao trabalho de base. se a base do PT, por exemplo, hoje não tem acesso a um relato que a gente está falando aqui, por exemplo. Organizadamente, enquanto partido, o que existiu dessa viagem que eu fui, por exemplo, é um relatório. Ponto. Mas um evento como esse, de discussão e tal, não aconteceu enquanto partido. A mesma coisa vale para o que você perguntou. Os dirigentes individualmente fazem a sua, digamos assim, prestação de contato, ou a ação para contar, para informar, para debater, para analisar com onde atua na zona que está responsável. Mas, enquanto algo organizado, partidariamente para discutir, ser publicizado, um exemplo prático, com isso eu concluo. O protocolo que foi assinado agora em 2023, eu só consegui receber hoje no WhatsApp. Eu vinha para cá, queria ler e fiquei atrás procurando e hoje conseguir ter acesso a ele. Então, é realmente algo que na prática tem vários problemas. vamos lá. Tchau. 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 Tchau.